Olá, eu sou a Mãe Bete de Oxum, sou Ialorixá do Ileaxé Oxum Kare, o terreiro da Omigada, terreiro que cultua o Orixá, é uma casa de Oxum, e também cultua a Jurema Sagrada. Esse terreiro tem o coco, que é o coco de Omigada, onde a gente faz uma sambada, que é a sambada do coco do Guadalupe. A gente faz essa sambada há 23 anos consecutivos, essa sambada é a herança dos avós, dos bisavós, a gente traz esse coco como herança da família, ele tem mais de 100 anos na nossa família. Ele veio no século passado, e depois da morte dos mestres, mais de 30 anos o coco ficou parado, e a gente resgatou os instrumentos, articulou a família, articulou a comunidade, a escola, e voltamos a fazer a brincadeira do coco aqui no nosso terreiro. Era dentro do terreiro, depois o terreiro ficou pequeno, mas tanto a gente, a gente foi para a rua. E há 23 anos a gente faz essa sambada e junta mais de 4 mil pessoas todo mês aqui na nossa comunidade, já está no calendário da cidade de Olina, paramos agora só por conta da pandemia. O terreiro também faz a ação de saúde, sempre que a gente pode a gente articula o ônibus da mamografia para fazer os exames de mamografia, taxa de glicose, a fila de pressão, as vacinas, né, DST-AIDS. Enfim, a gente faz essa conversa sobre saúde, entendimento básico a saúde do terreiro, que é da rede de saúde do terreiro. A gente tem uma rádio, porque a rádio homenésia é uma rádio humanitária, situada aqui dentro do terreiro da homigada, porque a gente acredita que a comunicação é um direito, né, um direito humano, um direito universal. Então a gente tem essa rádio humanitária para poder a voz do povo de terreiro, as vozes das mulheres negras serem ouvidas, porque nossas vozes não são ouvidas, não estão postas. A mídia, na realidade, a grande mídia, ela não retrata o nosso terreiro, ela não retrata os povos de matriz africana, ela não retrata a música do terreiro, a dança, o canto, né, os ritmos do terreiro. Então a gente tem uma rádio, um põe, a rádio compõe, aqui o terreiro, nessa perspectiva da gente tocar a nossa música, da nossa voz ser ouvida e democratizar a comunicação. A gente também tem um laboratório, o Labcú, onde a gente desenvolve tecnologia, a gente desenvolve game, game, modernizado com a litologia afro-brasileira. A gente traz os orixás, Exu, Mugum, Odé, a gente traz Iansã, a gente traz Xambu, a gente traz as Iabás, a gente conta as histórias que foram contadas, a gente conta as histórias que foram escondidas, né. Então a gente desenvolve tecnologia para os metodos negras, são jovens negros, de 18 a 29 anos, que tem uma perspectiva de torná-los em si programadores, webdesign, webdesign, webdesign gráfico, porque só a juventude branca, rica da elite, é que pode aprender tecnologia. A nossa juventude também pode, nossos filhos, nossos netos, os filhos da nossa comunidade, os netos da nossa comunidade, aprender a ser um programador, aprender a ser um webdesign, sabe, disputar essa narrativa que está aí, entrar nessa matrix que é essa sociedade. Então esse é o nosso laboratório, que também compõe aqui no terreiro. É isso, né, a gente tem um estúdio também, um estúdio de música, para a gente ensaiar o Afoxé, a gente tem um Afoxé Babau de Xalá Fofim, um Afoxé de Oxalá, que é um Afoxé da Juventude Negra aqui do terreiro. A gente tem um corpo de um bigada que ensaia também nesse estúdio, e o terreiro é tudo isso, é um espaço de música, é um espaço de dança, é um espaço de gastronomia, né, porque o terreiro também tem a sua gastronomia, porque cada orixá tem a sua comida. É um espaço de celebração, de encontro, é um espaço de alegria, é evidentemente de alegria. Então há 23 anos a gente está aqui com o Ilha Seu Xuntari, o terreiro da um bigada, fazendo a cultura de matriz africana, louvando os orixás, louvando os caboclo, louvando a jurema sagrada. Temos vários diaúns, saídas, festas, e eu acho que é isso, né, valorizar os povos de matriz africana, valorizar as mulheres negras, valorizar os terreiros, bigada noblé, os terreiros de matriz africana. Muito importante nesse momento, a lei é o de Blanc, atendendo esse momento de pandemia, os povos de matriz africana, que não tem políticas públicas para a gente. A gente convive com muita intolerância, cada vez mais, a gente percebe que a própria política, né, não atende o povo de terreiro, e agora então, né, com ministros, ministros terribilmente evangélicos, a gente sabe que a gente fica numa linha muito tendo, né, de intolerância. Então aqui é o Ilha Seu Xuntari, o terreiro da um bigada, tem brinquedos, tem afroxé, tem pouco, tem uma juventude muito anelita, juventude negra, sabe, com alegria, com discussões, inclusive, sobre a importância da juventude no cenário, no cenário nacional, no cenário das políticas culturais. E temos mulheres, né, temos mulheres negras, eu, minha mãe, minha mãe Lúcia de Olhar, e tantas outras ealuchais. A gente tem uma rede de mulheres de terreiro aqui, eu faço parte da rede de mulheres de terreiro, e o Ilha Seu Xungaré integra essa rede, nessa perspectiva de que vida longa a nossas ealuchais. eada de um grande é aluchais. Abençoe a mãe Lúcia, abenço a todas as mães ancestrais, abenço a minha mãe, o Chum, o Calif, o Teramante, o Tu Miquel e o Maniudu, e... e dê-la com meus filhos, que matem-se aqui para os meus pais. Axé!